A Gô Senhora Menina 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 A Gô Senna A Gô Senhora Menina 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 A Gô Senina A Gô Senhora Menina 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 Eu aqui não sou querido Mas na minha terra eu sou maixar Sou eu 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 maixar Onde é que 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 é Amém. 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 É a batalha de camusherê 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 Traia do mar, traia do mar marie Traia do mar marie, traia da terra e grande Traia do mar, traia do mar marie Traia do mar marie, traia da terra e grande Traia do mar, traia do mar marie Perere, 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 tipo perere Tere, 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 tere. Tere, tere, tere. Tere, 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 tere. Tere, 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 tere. Tere, tere, tere. Tere, tere, tere. Tere, tere, tere.